Menino cuida, terminei mais um vídeo aqui de Lago da Pedra Racha, racha do caminhão das primas contra o caminhão, é? Caminhão... Cadê o nome do caminhão? Ah, o nome do caminhão é forte Poderoso Cartiga Eu achei massa o nome desse caminhão, viu? Poderoso Cartiga Vocês veem aí, o racha aí foi o último racha do evento Foi depois do racha da Belina contra o do Galinha lá, a Paraty Aí ficou top o racha aí do caminhão do Galinha Que Galinha nada, caminhão das primas contra o Poderoso Cartiga, viu? É, vocês deixam o comentário aí no final do vídeo aí Assiste até o final pra vocês terem uma opinião E deixa o comentário aí embaixo aí Como foi o racha aí Eu vi lá no meio do racha, o cara foi me mostrar Que o Poderoso Cartiga tava sem gerador Não sei o que aconteceu E ele é de bateria, ó Tava tocando só nas baterias lá O outro é, eu vou mostrar no vídeo aí Tem um momento que eu mostro O das primas é 220 Power Systems Nas potências E o outro é bateria com Stetson Se eu não me engano, viu? Acompanha o vídeo até o final, deixa o like Se inscreve no canal aí, galera Pra ajudar o charmozinho Se inscreve no canal aí Quem não é inscrito Tem muitos aqui que assistem o canal Mas não é inscrito ainda Vai aqui no vermelhinho, no card vermelho Aperta, se inscreve no canal aí E todo vídeo que eu botar Tu vai ser o primeiro a assistir Valeu, tamo junto Deixa o comentário aí no final Aperta, se inscreve no canal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E atribuiu para o sistema e atribuiu para o projeto de limitação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.